Na aula de hoje você vai aprender uma letra diferenciada, uma letra para títulos, para você decorar paredes, para você decorar o seu material escolar. Uma letra bem diferente e bem legal. Presta atenção nos detalhes, presta atenção nas dicas que vamos te dar hoje aqui no Caligrafia DS. Vem com a gente para mais uma aula. Olá, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao Caligrafia DS. Antes de começar a nossa aula, quero te fazer uma pergunta rapidinha, presta atenção. Você é daqueles que passou o ano todo pensando, querendo praticar caligrafia, melhorar sua letra, mas faltou iniciativa? Então, se você é um desses, presta atenção. Preparamos um desconto especial para você adquirir o nosso curso de caligrafia online e começar 2021 com o pé direito e com uma letra totalmente diferente. Então, conheça o nosso curso agora. Primeiro link na descrição deste vídeo. Você vai adicionar o cupom NATAL10 e você vai ter um desconto especial. Entre nas turmas do nosso curso de caligrafia online em 2021 e transforme a sua caligrafia. Eu estou te esperando. E não esqueça, adicione o cupom NATAL10 para você ter um desconto especial. E é claro, se você não é inscrito no Caligrafia DS, inscreva-se. É muito importante para você manter o seu aprendizado, porque você vai estar sempre recebendo as videoaulas novas e vai continuar praticando. E não esqueça de ativar as notificações e dar o like também. Então, hoje vou mostrar para você e ensinar passo a passo uma letra que é utilizada em títulos. E também, é claro, você utiliza para decorar, fazer decoração em paredes, em eventos em geral. Mas também você pode utilizar no seu dia a dia para você escrever títulos. Olha, a dinâmica da letra é traços grossos e traços finos. E para isso, você precisa conhecer a dinâmica para você ir fazendo. Por exemplo, aqui na letra A, eu utilizo essa parte. O que eu faço? Eu utilizo já uma caneta com tinta permanente, que ela dá a possibilidade de você utilizar das duas formas, né? Está vendo? Ela tem os dois estilos de ponta já, em uma só. Daí, o que eu faço? Utilizo a mesma ponta para ir fazendo os detalhes. Letra A, por exemplo, começo aqui e aí depois vou afinando ela. Está vendo? Letra B, faço com essa e aí depois venho com essa. Está vendo? Letra B, minúscula, faço desta forma. C, e aí eu vou pegando aqui a parte mais fina e trazendo para fazer das duas... Utilizar as duas pontas ao mesmo tempo. Letra D, observe, ó. Chegando aqui, eu volto para cima e faço o movimento aqui. Posso inclinar ela para cá ou não. Fica bastante a critério, né? A letra D, minúscula, ó. Faço ela arredondada e desço mais afinando. Letra E. Está vendo? Então, você consegue fazer belas decorações, fazer títulos interessantes utilizando desta letra. A letra D, minúscula, ó. A letra D, minúscula, ó. Amém. Então, como você observa, o detalhe da letra é esta diferença nos traços, ou seja, traços mais grossos e traços mais finos. Então, você pode ir utilizando da dinâmica e aí você vai criando uma letra diferente para você estilizar e decorar, tá bom? Então, observa que a caneta que eu estou utilizando, ela já é uma caneta que possibilita você fazer os dois traços fino e grosso ao mesmo tempo, tá bom? Então, se você puder encontrar, se você encontrar esta caneta aqui, fica bem mais prático e bem mais fácil, tá ok? É uma caneta permanente da Pilot, tá ok? E aí você vai também praticando, mas é isso gente, só para lembrar que o nosso curso de caligrafia online está com desconto especial neste fim de ano para você começar já nas turmas de 2021 com o pé direito e transformando a sua letra, tá bom? Estou te esperando no nosso curso de caligrafia online para você transformar a sua letra e a partir de 2021 mudar a história da sua caligrafia, tá bom? Estou te esperando no nosso curso de caligrafia online?